O Dudu falou que vai desenrolar a laje pra nós ali, mano. E tua cabeça escrito teu nome e tudo, né? Dudu, 8 anos. Free Fire. Maneiro, hein, mano? Vocês falaram pra volta. Pra gente voltar aí? Voltão. Olha aí aquela moto que tu falou que queria comprar, Brons. Mas quem é o melhor moleque aí do bairro? Solta a pipa melhor. O Dudu é melhor, né? Dudu. Ih, estanquei. Puta, mas... Mas aí não. Olha o correria, não, amor? Puta, mas aí é sistemático, hein? Putz, que isso, gente? Puta, br... Meu Deus, tem até uma menina correndo atrás, olha lá. Puta, aí é sistemático. Vai devolver? Obrigado. Caraca. Se a linha é puída. Eu te falei que a linha tá ruim? Olha lá, olha lá. Ah, não, mentira. Aí, segura aí, irmão. Pô, não é possível, mané. Caraca. Pô, não é possível, velho. Pô, eu não sei o que tá acontecendo, não, cara. A linha tá podre. Pô, não é possível, rapaziada. Daqui a pouco ele vai jogar o nego do baral. Agora não te vai estancar, não é possível. Não, agora foi. Esse é qual, Albronso? Esse é o capetinho andado picotado. Capetinho andado picotado aí, velho. Pô, ficou top, hein. Ó, o Bronso já tacando ali uma rosinha ali, rapaziada. Bronso, cuidado, hein. Já cortou! Aí, rapaziada, o Bronso aí, ó. Recolheu, né, Bronso? Recolheu. Ele achou que tá muito bom, vai fazer um molde desse daí, rapaziada. Provavelmente a gente vai ensinar em vídeo, né, Bronso? Ah, é quem mandou o prato. Foi aquele amigo lá do Thiago Pipas. Thiago Pipas? De onde que é? Acho que ele é de Minas. De Minas? Ele mandou o prato pra gente lá, ó. Aí, rapaziada. Então vamos que vamos. Guarda esse, Bronso. Lança outro então. Vamos fazer o molde dele. Pronto. Guarda já. Valeu. Agora é pra valer, meu irmão. Aí, Bronso jogou um caixãozinho, rapaziada. Caixãozinho não. Ih, Bronso, já tá na linha? Êêêêê! Êêêêê! Puxa! 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 Não dá pra tu, né? Aêê, Bronso. Aêê, Bronso! Êêê, garoa! Deixa eu parar, Bronso, deixa eu parar. Fui eu na largada na cara? Fui! Vai, garoto! Ih, Bronzo, vai te pegar aí, hein? Cadê? 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 Aqui, arranja! Caraca! Caraca! Parou, parou mesmo! Tranquilo! E tu também! Já te falei, suja! Olha, o Dudu tá indo, ó! Passou no dedo, ó! Tomou, Dudu tomou, Bronzo! Olha lá, pararam! Passa, Bronzo! Quem vai parar? Passa, Bronzo! Para ela! Isso! Gira! O que que tu fez, Bronzo? Voou? E o cara parou, mano! Olha lá! Pô, Bronzo! Tá na linha? Não! Deixa eu te ajudar aí! Tá no estaleiro, não? Tá na linha? Deixa que eu vou te ajudar! Já cortou, já cortou, Bronzo! Já cortou! É, garoto! Se esconde no mato! É, garoto! Se esconde no mato! É, garoto! Então vamos que vamos, rapaziada! Vamos lá, né? Rapaziada, a gente mudou de local. A gente tava atrás desse campo aqui. Tem uma comunidadezinha. Você tá vivendo umas casinhas aqui na montanha? Aqui pra baixo tá a comunidadezinha que a gente tava, né, Bronzo? Mas o vento tava ruim. A rapaziada tava meio desanimada. Falou, vamos... Sobe lá pra cima pro campo. Que vai ter mais pipa. Aí já chegamos aqui. Já pior que tem mesmo. Tem uma transparentezinha ali, ó. Quase direção ao sol. Tem mais uma ali. Tá subindo mais. Bronzo, se tu começa o dia, já já vou jogar um. Olha o Dudu aí também, aí. É, rapaziada. Essa mulher que é brabo. Já participou do carnal. Não pegou a raia não, irmão? Tá com uma raiazinha aqui também. Agora eu vou atrás. É, acho que ficou bom, hein? Aí, Bronzo! A gente pegar, Bronzo! Aê! Vai, garoto! Ê, Bronzo! Já voou, Bronzo! Olha o Dudu lá embaixo. Dudu, vinga ele! Parou pela linha e foi ela, Bronzo! Vai também! Vai! Vai no poído! Vou filmar o Dudu agora aqui. Vou filmar o Dudu aqui. Pegou, não? Pegou, não? Tá na linha! Ih, rapaz! Cortou! Eu tô no meio do fogo cruzado aí, rapaziada. Tem uma branca ou transparente na cabeça. Pode vir, filhão! Vai te suspeite a minha, menor! Vai te suspeite a minha pica! Tchau, garoto! Tchau, garoto! Pô, já tem um moleque lá no mato! Toma! Pô, essa maré vai passar no dedo, hein! Tchau, frouxa! Pera aí, pô! Pera aí, pô! Pera aí! Pera aí, pere! Pera aí! Pera aí, pere! Ei, garoto! Ih, estanquei, estanquei! Foi os dois! Vai lá na xícola! Pera aí, pere! Ih, te pegou. Vai. Já passou lá. Vai. Malteta, abraça, abraça. Comigo tu tem que abraçar. Abraça. Caraca, o peão vindo, mano. Então. Aí, rapinho. Ih, caraca. Ih, tá na linha. Pra ter mais certeza. Cortou, mano. Cortou o peãozão. Não vai catar a linha do cara, hein. Maneiro, hein, Dudu. Deixa eu ver. Pô, do Thais, velho. Aí, que legal. Muito tópico. Não, só que estão tradicionando a galera do relo. Aí, moleque, valeu. Dudu. Tirou nada. Vai esperar. E aí, baixinho. E aí, rapinho. Vai botar no alto? Comer? Ah, então tá bom. Meu nome é Ícaro. Ah, é Ícaro? É Ícaro. Ele falou que era bolinho, né? Bolinho não é Ícaro, cara. É o quê? Cabeça de forte, velho. Acho que é pior ainda. Sei lá. É o comentário da professora. Se o Cabeça de forte furou o bolinho aqui. Sei lá, vamos embora. Parece que a gente tá de mudança. Dá licença. Rogério, tá aí? Foi ali embaixo, eu achei. Tá bom. Tchau, tchau. E aí, eu... Fecha o portão ou a nota ali. E aí, já tem pipa no alto. Essa daí? Essa daqui ele me deu. Thiago Pipa. Maneiro, né? O desenho, né? É da onde que veio? Pra onde virar, ela fica a caveira, tá vendo? Ah, é, mano. É meio encabulador de vista que tu fala, né? Pô, mas isso é caveira. Ah, entendi, cara. Aqui, ó. Ó o rosto de uma caveira aqui, ó. Tá vendo? O rosto de uma caveira. Thiago Pipa. Aqui também tem outra. Maneiro, velho. É, pode ser. Só que é... Ficou maneiro mesmo. Por coincidência, a minha também não deixa de ser uma caveira. Justiceiro também é uma caveira. Joga aí, joga aí, velho. Não, deixa eu dar as boas da fombinha. Eu botei ele. Eu botei ele. Tá. Se der atrás ela um pouquinho. É, subiu da rua aqui também. Ih, bronze. Que largada! Para! Puxa! Puxa de novo! Caraca, certinha a largada, velho. Eu mandei ele naquele fulho, né? Porra, arrebentou, mano. Foi lá pra jato. Ele foi lá pra frente. Tá correndo no pagode, velho. Tá com... Ih, já bati, bronze. Vai, bronze. Vai, bronze. Vai, 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 vai. E suspende. Suspende, bronze. Aparou as duas, mano. Que isso, bronze. Nossa. O que? Nossa senhora, velho. Ofuscou a minha vista. Ah, é, na prática, pô. Ah lá, já foi! Tomou um coice. Eu vou passar nele, hein. Passar na mão dele. E aí, garoto! Pega lá embaixo! Toma, vê se puxou! Ih, bronze, vai te entrar, hein? Ah, a minha bolas viola. Minha bolas viola. Vai, bronze. Vai, bronze. Vai, bronze. Vai, bronze. Pra cima. Agora. Ih, caraca, olha o que ele fez, mano. Ih, vai cair no embolo, mano. Vamos que mal, rapaziada. Agora é o que eles velhos descarregam e tá a galera já conhece. Larga a linha, bronze. Aí, rapaziada, como é que é o esquema. Aí, ó. Aí, ó. Ao vivo. Já embolou, bronze. Já embolou, bronze. Ai, eu não vou tirar. Ih, agora embolou. Ih, pô. Ih, pô. Ui! Não, é meu amigo. Pô. Eu tava desembolando a linha, rapaziada. Você vira aí, ó. Pô, Milo, os caras não ajudam. Então, tu foi por causa de quê? Porque foi falta de ajuda. Pô, bronze. Pô, deixou muito no trabalho mesmo. Caraca. Trabalhando aí a linha agarrou. Trabalhou tanto que ficou cansado, né? Que tu fala. ele fala sempre isso muito embora dessa vez o trabalho dele foi foi melhor foi melhor não teve jeito a mim eu desisti rapaziada aí eu do super nome vou guardar ela vou jogar outra porque não tem condição que se venha eu vou te falar que até tua é complicado tá e embolou tá na minha saiu seu tio é pelo menos deu para soltar um pouquinho de murcha hoje é para o próximo vídeo vento tá no bom oi 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 O realize pula aí rana pula aí rana pula aí eu rosa copa ao cachorro cachorro ronga daço do bronce o outro patamar a minha tá sem pressão mano, se pegar ferrou. Tá na linha? Já foi de novo! Boa Brons! Foi no que? Só no de bico? Boa Brons! Boa Brons! Boa Brons! Boa Brons! Boa Brons! Ué! Já foi! Pega em baixo aí! Caraca lá! Quase que eu aparei dentro do cabresto mano! Vai garoto! Uma câimbra no braço! Eeeeeee! Tome esse co esse de mula! Putz! Tanto fé é merda, Nilo! Tanto fé, rapaziada! Tranquilidade no bagulho!